Graça e paz, meu querido, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje eu tenho mais uma palavra de Deus para você. Mas antes de irmos para a palavra, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que você continue sendo abençoado. Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Pare de fingir. Vivemos uma geração que fabrica a felicidade. Pessoas que demonstram uma felicidade, mas que por dentro estão destruídas. O ser humano é especialista em administrar as suas dores. Nós pensamos que as dores nunca terão um fim, que as feridas abertas do passado jamais cicatrizarão. Você precisa se permitir ser curado por Deus. Não dá mais para viver uma vida que não é a sua vida. Não dá mais para caminhar com as feridas abertas. Não dá mais para perder noites de sono se lembrando das dores da alma. Em Isaías 53, versículo 4, diz que o Senhor levou sobre ele as nossas dores. Ou seja, a sua dor não pode te fazer parar. As feridas do passado não podem servir de empecilho para que você viva o novo de Deus. Você precisa saber que Deus está olhando para você. Que ele te conhece e não há possibilidade de nós fugirmos da presença de Deus. Jesus era Deus, mas também era homem. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 14, nós vamos entender que depois da morte de João Batista, diz que Jesus precisou se afastar da multidão. Jesus ficou tão triste que ele precisou de um momento só dele. Você também precisa de um momento seu e Deus. Há um momento que não há outras pessoas que vão te tirar essa angústia. Há um momento que não vai haver mais possibilidade de você ter a sua ferida curada. Por isso, você precisa sepultar as suas dores. Você precisa curar as suas feridas. E você precisa de um relacionamento você e Deus. Se está doendo, para. Se está machucando, para. Não dá mais para você ficar administrando as suas dores do passado. As feridas não podem mais ficar abertas. Você precisa entender que a partir de agora você é nova criatura. Que as suas dores o Senhor levou sobre ele. E que o preço ele já pagou. Você não precisa pagar mais nada. Porque Deus deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Você precisa resolver aquilo que está te machucando. Parar e entender que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode cicatrizar a sua ferida. Em Salmos 46, a palavra de Deus é bem clara para nós. Dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Está angustiado? Chame ao nome do Senhor Jesus. O coração está apertado? Pare de fingir. Deixa Jesus curar as suas feridas. Deixe ele colocar um curativo na sua vida. Você precisa caminhar. Você precisa avançar. Esquecer as coisas do passado. As feridas da alma não podem mais te fazer parar. Não finja que está tudo bem. Mas se permita ser curado por Deus. Deus não despreza as suas dores. Deus em momento nenhum se esqueceu de você. As suas feridas não podem mais estarem abertas. Porque o Deus que cura as feridas está ao seu lado. Deus está aí do seu lado. E Ele quer curar as suas feridas. Ele quer te libertar do seu passado. E te dar uma vida nova. E te dar uma vida nova.